E aí galera, aqui é o Abcindos, hoje aqui é o episódio de mais um episódio de divulgação de server Eu tô no play.craftlife.com.br, ele é o server pvp, criativo, kit pvp, survival e skywars Ele é um server dentro de outros servers galera Antes de começar a mostrar pra vocês tudo que tem aqui no server galera Eu vou mandar alguns avisos pra vocês Vocês viram que nos últimos vídeos eu tava editando, colocando memezinho Só que eu tava exagerando um pouco, colocando, tipo, vai, cada um minuto eu colocava 5, 6 Em vídeo de plugin e divulgação de server eu não vou colocar mais Na verdade plugin eu já não colocava porque plugin já é tutorial, fica meio estranho colocar edição Eu só vou colocar memes em vídeo, como que eu posso dizer? Em vídeo gameplay, eu não gravo tanto gameplay assim, mas eu vou fazer Tipo, a série de parkour ou a série de pvp Eu vou tentar colocar nesses e também diminuir a frequência, tipo, vai, a cada um minuto eu colocar um, dois, só Só pra deixar um pouco engraçado, mas dinâmico o vídeo, tá ligado? Então, esse é o aviso galera, também quem quiser mandar, galera, uma coisa muito importante Quem for mandar IP de server a mim, como eu já tinha falado na semana passada Manda o IP, cara, você não tem jeito muito que manda descrição do server, mas não manda IP Só que dessa vez é diferente, ele manda assim, ele escreve lá, vai, meu server pvp, você dá o que? Aí coloca, me adiciona no Skype pra me mandar o IP Eu não tenho Skype, todos os Skype que eu tenho, na verdade, paro de funcionar Porque tem tanta pessoa que tem Eu não vou criar um Skype separado só pra divulgação de server Por isso que eu crio o e-mail, o e-mail você manda o IP, ué Entendeu? Vai ser desse jeito, mano Não tem como eu criar um Skype só pra fazer divulgação de server É só mandar pra mim lá e eu vou testar Por semana, galera, eu recebo uns 45 IP pra testar Eu sempre deixo guardado aqui, eu sempre tiro uns 8, 9 pra gravar Seria os IP certinho pra mim, entendeu? Os que eu acho bom, pelo menos, trazer pra vocês Como esse daqui, através do Cast Life, vai derrindo Então, eu vou ir plug-in, eu tiro uns 10 por semana pra gravar Porque daí acumula duas semanas Vídeo de plug-in e divulgação de server é de segunda a sexta Sempre de segunda a sexta Se esse sábado é mais live Só que live também eu tô fazendo só um dia Porque live é um negócio que cansa um pouco Porque você tem que ficar 3 horas na frente do PC Jogando alguma coisa e falando e respondendo e tudo isso E cansa um pouco Por isso que eu não tô parando um pouquinho de fazer Mas eu vou voltar Depende porque, ultimamente, eu não tenho entrado muito em servers Que me empolgam, tá ligado? Tipo Minecraft Games Tem os meus minigames Já me joou, já Vai, qual outro server que eu tenho? Sky Wars Que é o daquele server de Sky Wars lá? Também não PVP, eu jogo até Mas vou fazer live e fica meio tenso Porque eu sou sempre focado e fica meio tenso esse negócio, cara Galera, esse é o aviso que eu queria mandar pra vocês Agora vamos ao server, então Aqui vocês podem ver aqui, ó Habilitar e esconder jogadores E o último aqui é pra desbugar Clico pra desbugar, tá vendo? Aí aqui são o que tem no server, ó Tá vendo? PVP, Criativo Kit PVP Survival e Sky Wars Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver O PVP Seria o PVP Deixa eu arrumar aqui Tá vendo? Isso aqui eu tenho que trocar de shaders Porque essa parte aqui fica tudo preto Vamos lá, então Aqui a mina Pra cá Portais Aqui Loja E ali O PVP Eu não consigo Em server que é assim Que tem servers dentro dos servers Eu não consigo mostrar tudo pra vocês Tudo que tem Porque senão ia durar um vídeo de uma hora, entendeu? Mas eu vou tentar mostrar Mais ou menos por cima, assim Os que eu achei maneiro Aqui a lojinha, ó Tá vendo? Tem umas barraquinhas aqui As lojinhas ali, tá vendo? Itens, blocos e tudo mais Os blocos de ouro, comida Aqui esse que vai meio diamante Tá vendo? Essa aqui, na verdade Essa área do server É que tem mais pessoa Sistema de clan também, ó Nessa parte aqui Vamos ver o que tem dentro desse negocinho aqui O que é isso? Ah, aqui é o ferreiro Ferreirinho Deixa eu voltar ali Nossa, ficou de dia Que belezinha Deixa eu entrar pra cá Essa aqui é a primeira parte Aí, agora Eu joguei também Eu joguei nessa parte aqui E no kit PVP Também tá maneirinho Ali é o PVP Seria o sistema lá Só clicar, galera Sempre aqui você é voltado A barra lobby Tem que sempre digitar a senha de novo Você digita a senha de novo E digitar a suave Aqui é o PVPzinho Tá vendo a areninha? Tá umas torres Olha uma locona ali O que tem que ver aqui Ahn Uso de pets ban Tá vendo? Usa pet aqui na área De PVP Você toma ban Também tem Spawn normal Caraca Tá vendo? Tem dois sistemas de spawn Spawn normal e spawn VIP Portais Loja Agora eu tenho que ir pra mina PVP Ô, louco Peraí Ah, aqui ó Mida Vê esse dinheiro Aqui você vai ganhar o seu dinheirinho Ficar milionário Deixa eu entrar pra cá Deixa eu ver se tem sistema de plotme Plotme tá lá no posto de portais É, tem sistema de plotme Tá vendo? Essa aqui é a mina normal A mina normalzinha E aqui embaixo aqui é o MPP Quando os caras estão cercando tudo aqui já Os caras matam as coisas Já jogam tudo fora Aqui é pra você vender Fazer as vendas de minérios Quando você vai conseguir sua grana Deixa eu voltar ali Aqui o que é? A arena Tem uma de areninha ali Deixa eu voltar aqui Daqui Agora eu vou pros portais Ciro geralzão Ó, barra tutorial Barra tutorial Barra... Os caras colocam ali Mensagem Barra tutorial E não tem barra tutorial Que absurdo, cara Tem algumas coisas Que eles estão arrumando O server ainda, galera Tipo A parte do criativo Deu... Alguém Deu um op Revolts Regaçou toda a parte do criativo Desse server Não sei porquê Mas tá tudo destruído lá Por isso que eu nem vou Para ir naquela parte Ali é evento gladiador Aqui são os plots Vem conferir pra vocês Os terreninhos Tutorial Tutorial Aqui em breve E em breve E eventos Eu acho que foi muito... Esse server aqui É antigo Tinha o mesmo IP Tá vendo, ó Eles estão colocando Conectando Todas as warps ainda Esse server tinha o mesmo IP De quando A última vez que eu gravei Só que é completamente diferente O mapa e o estilo Última vez que eu gravei Eu acho que era só A parte do full pvp Que seria isso daqui Eu não sei Eu sei que foi em 2014 Que eu gravei esse server Server assim é da hora Quando eles modificam inteiro O server E atualiza Galera, esse é o server Não tem como mostrar tudo Como eu falei pra vocês Se gostou 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 Todo dia tem vídeo A meia de e-mail A meia de e-mail Tem server A seis e meia Plugin E três e meia Tarde Uma série Muito louca E falou, galera Tchau